E aí pessoal, mais um vídeo SOS na construção. Na verdade eu quero fazer com vocês um passo a passo, com várias dicas e com alguns vídeos que eu vou estar deixando uma playlist para vocês se separarem. Pessoal, como fazer esse nicho no banheiro? Existem já nichos que você compra pronto, mas eu quero mostrar para vocês um modo prático, barato e também eficaz que vai ficar esse nicho aqui nosso aqui. Vou mostrar para vocês na prática como fazer com várias dicas. Pessoal, a primeira coisa que eu fiz aqui no meu modo de fazer, eu não cortei a parede antes porque eu queria deixar com um acabamento bonito, para não deixar corte nem embaixo nem em cima, não ficar uma coisa cortada no meio, aqui nessa parte que ia ficar o nosso feio, então eu preferi colocar a cerâmica primeiro, coloquei essas duas fiadas aqui e aqui de cima eu já coloquei o nosso nicho, e aqui em cima vai ser a nossa janela futuramente. E aqui eu já deixei todo esse acabamento pronto, agora eu vou estar fazendo o que? Eu vou estar cortando pessoal, isso aqui com um martelete, se você não tiver martelete pode vir com a talhadeira mesmo, marreta, corta isso aqui para depois fazer todo o acabamento. Mas primeiro, como que eu faço essas minhas medidas, quais são as medidas necessárias para eu poder fazer o meu nicho? Nessa primeira etapa, nesse primeiro vídeo, eu quero falar sobre as medidas. A medida de um nicho pessoal, geralmente ela varia entre 30 centímetros, tá? Aqui eu deixei com 30 centímetros, é o ideal para um nicho, não precisa ser maior que isso, tá bom? É o ideal para caber um shampoo, para colocar um creme, algo assim que vai ser utilizado dentro do box, tá bom? E o comprimento dele? Qual seria o comprimento ideal do nosso nicho? Pessoal, aqui nós temos a nossa janela, que vai ser de 50 centímetros, isso conta muito na hora de você fazer seu nicho. Se você tem a janela aqui de 50, é bom que o nicho fique na mesma direção, como vocês podem observar, com 50 centímetros também, tá? Essa aqui é uma dica muito importante. Se você tem a janela maior com 70, o nicho também vai ficar com 70 de comprimento. Aqui vocês podem ver, nós deixamos ele aqui, ó, alinhado na mesma direção, para poder ficar um negócio bonito, ficar um negócio bacana, tá? A janela eu queria ter colocado ela mais para lá, porque não deu aqui por causa de ter uma viga aqui. Mas desse jeito também ficou legal, tá bom? Esse aí, então, foi um vídeo falando para vocês das medidas e da nossa primeira etapa. No próximo vídeo, vou estar mostrando como que preenche a parte de dentro, quais são as peças, medidas, nós vamos falar sobre a próxima etapa, tá bom? Esse aí foi mais um vídeo do canal, se vocês gostam. Veja o próximo vídeo, que eu mostro como colocar as peças e como fazer todo esse processo aí.